Bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos. Pessoal, mais um videozinho aí no canal. Primeiramente, agradecer a Deus mais uma vez. Agradecer a Deus por tudo, pelas bênçãos, pela saúde e por tudo o que Ele tem feito por mim. Que Deus esteja abençoando aí a família Eliseu Gaiola, para que a gente possa crescer junto aí. Que Deus esteja em primeiro lugar em nossas vidas. Pessoal, o motivo desse vídeo é explicar para vocês e tirar um pouco de dúvida sobre algumas coisas. Muita gente está achando os valores da minha gaiola caro. Eu trabalho barato no mercado. Eu trabalho barato. Pessoal, isso aqui, essa madeira não se monta sozinha não. Essa madeira tem uma dedicação, isso aqui tem um trabalho. Isso aqui tem dia de trabalho empenhado. Então, o motivo do vídeo de hoje é explicar para vocês. Eu vou fazer uma demonstração aqui de uma gaiolinha de campo. Uma gaiolinha de campo. Uma madeira fraca. Isso aqui é pinho de riga. Porém, essa madeira é boa de acabamento. Ela é bem invernizada. Ela dura aí um tempozinho bom que supera as expectativas aí. Ela é bem invernizada, bem trabalhadazinha. Vou estar fazendo essa gaiola nessa madeira para vocês estarem vendo. E também estar mostrando a vocês passo a passo. Essa gaiola é uma gaiolinha de dois assapão. E eu vou estar mostrando aí para vocês. Então, o motivo do vídeo de hoje é esse, galera. Olha, a gente compra madeira bruta. A gente compra madeira bruta. Você não compra madeira pronta, não. Você compra madeira bruta, entendeu? Essa madeira a gente vai sarrafiar. A gente vai fazer as pranchas. Entendeu? Isso aqui, galera. Isso aqui tem gasto. Isso aqui tem gasto de energia. Isso aqui tem gasto de material. Tem o nosso tempo, a nossa dedicação. Então, você tem que saber disso tudinho. Como eu já falei, isso aqui não se monta sozinho, não. Entendeu? Eu vou estar mostrando para vocês, explicando e para vocês verem. Entendeu? A dedicação que a gente tem para estar fazendo esse artesanato. E para estar levando aí a nossa obra de arte até você. Beleza? Eu vou estar iniciando, mostrando para vocês com meu sarrafo, essa madeira. A gente compra madeira bruta. Vou estar mostrando para vocês aí com meu sarrafo. E o meu gabarito de furação. Aí a gente sarrafeia. A gente faz a furação. Aí vem o quê? O processo da gente dar os acabamentos. O processo da gente colocar a gaiola no esquadro. A madeira no esquadro. Entendeu? E ainda vem outro processo de lixa. Que é o acabamento fino. Entendeu? Aí a gente vai para o processo de montagem. Entendeu? E depois a gente vai para o processo de entalar a gaiola. Está colocando as molinhas. Está colocando as guilhotinas. É muita coisa isso aqui, galera. Isso aqui tem tempo de trabalho. Então, chega junto comigo que eu vou mostrar para vocês aqui. Passo a passo de uma montagem de uma gaiola. Beleza? Chega junto aí comigo. Um... 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 Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, eu estou sem os IPI aqui porque esse vídeo é um vídeozinho rápido, né? Mas quando eu vou trabalhar, fazer muita coisa aqui, eu sempre uso óculos, uso a máscara, que é bom que você está se protegendo e está se livrando aí de estar se acidentando, beleza? Então galera, eu sarrafiei a madeira, está vendo? Sarrafiei a madeira aqui, já está a barrinha, já está a barrinha pronta. Essa madeira aqui é uma madeira frágil, mas ela é uma madeira muito boa, muito bonita de acabamento. Se você aplicar um verniz nela bom, entendeu? Um verniz top de linha aí, ela vai ficar uma madeira boa. Agora vamos para mais um processo de furação, pessoal. Eu vou estar mostrando para vocês o processo de furação. Então, eu uso esse gabarito aqui, eu uso esse meu gabarito, isso aqui se chama guia de furação, entendeu? Então eu uso ele. Eu gravei, estava nubrado aí, aí eu vim gravar o vídeo, mas agora estamos sozinhos. Mas o pessoal ignora aí um pouquinho só, e aí vamos desenrolar aí, só para não ficar sem mostrar e sem gravar o vídeo para vocês. Então aqui a gente vai dar o processo de furação da gaiola. Isso aqui é muita coisa, é dedicação que a gente tem aqui, viu? Então aqui a gente vai dar o processo de furação da gaiola. Pronto, pessoal. Então, vocês estão vendo aí, isso aqui é mais um passo do processo que a gaiola passa. Eu cortei essa barrinha mais grossa, porque eu vou dar um acabamento. E aí, para cá, por causa do sol. Eu cortei ela mais grossa, porque eu vou dar um acabamentozinho bem bom nela, entendeu? E está mostrando aí a vocês. Aí, tem mais um passo aqui ainda. Ainda falta muita coisa ainda aqui. Ignora também a bagunça aí, mas as oficinas de gaioleiro sempre assim mesmo. Deixa eu explicar para vocês. Essa daqui é a lixadeira de rouro, onde a gente vai planchear a madeira, vai alinhar a madeira. E vocês fiquem vendo aí, passo a passo. E aí, passo a passo. E aí, passo a passo. E aí, passo a passo. O acabamentozinho ainda fino nela, ainda vou fazer as pontazinhas, né? Já vai para outra máquina, para outra lixadeira, está lá dentro. Então, o motivo desse vídeo é só estar explicando isso para vocês e mostrando para vocês o passo a passo aí da dedicação que a gente tem para estar montando uma gaiola, para estar fazendo uma gaiola aí. E aí, próximo vídeo aí que eu postar, vou estar mostrando mais coisas para vocês e explicando tudo aí para a galera aí, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Estamos juntos, um forte abraço, que Deus abençoe a todos e valeu!